É alguma coisa muito grande que tem aqui. E aí, meus amigos e minhas amigas, sejam todos bem-vindos para mais uma aventura, estamos aí numa caçada eletrizante mesmo, conseguimos chegar depois de horas, conseguimos atravessar, estamos nessa ilha para fazer um detectorismo aí, vamos tentar resgatar aí um tesouro que se relataram para nós, que é para ter quilos e quilos até tonelada de ouro enterrado nessa ilha e a gente veio aqui para saber se esse ouro existe mesmo de verdade, então vamos a caça ao tesouro aí, quem sabe hoje nós não ficamos ricos, acompanhe nossa caçada aí. Pegamos um sinal aí. Uma aliança aí com uma pedrinha em cima. Já começamos bem, vamos dar sequência aí na nossa caçada. Certo. Aquece! 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 Que será? moedas moedas de reis ainda nem para ver mais direito olha a situação que está isso aqui é antigo vamos passar a parede e ver se tem alguma coisa galera é só mesmo é alguma coisa muito grande que tem aqui ó vamos escavar vamos ver olha só olha só olha só olha só Está vendo aqui? Olha! É coisa boa, gente! Será que encontramos um grande tesouro aí? Olha lá! Olha a profundidade que está isso aqui! Um metro mais grande profundidade aqui! Olha aqui! Gente do céu! Tem coisa boa aí! Vamos cavucar! Olha! Está indo sem hora, cara! Eu vou tentar achar o final aqui! O tamanho disso! Já está até aqui! Olha o buraco que faz lá! E olha onde vai lá, gente! Olha onde começa! Deixa eu limpar para vocês poderem ver! Olha aqui, gente! Misericórdia! Olha aqui! Aonde começa! E eu não achamos fundo! Está indo lá para baixo! É um grande tesouro, com certeza! É um grande tesouro, com certeza! Esse é grande! Olha o tamanho disso aí, gente! Vai dar trabalho! Tem que ir com paciência! E esse é um pauzão, pelo jeito! Tá com cara! É um baganço! E aí? É um baganço! E aí? É um baganço! tem que ter cuidado para não danificar a peça mas com certeza é um tesouro, acredito eu, que é do pirata está com um cara, um baúzão bem antigo é um baú, um cachotão só está com um cara de baúzão devagarota que nós chegamos lá agora é só aliviar a pressão aqui e sacar para cima aqui é só aliviar a pressão ó, já tem água de dentro do bairro faz parte e aí e aí Ah, meio mech. Vamos por ter ali. Vamos lá. Descológico. E essa aqui é igual um poró me arrastando pra casa. Não existe alguma coisa aqui dentro que tem algum valor. Abateu assim. Vamos lá. E agora é a hora da verdade. Tá aberto aqui, ó. Nossa, cebola, gente. Corre aqui, Camila. Corre. Tem umas coisas misteriosas aqui. Agora Henrique, ó. Agora Henrique, ó. Ó. Gente do céu. Acho que negócio de... Sei lá, eu. Quero colocar a vela aqui em cima, ó. Será que é de ouro? Pode. Pode. Pode que seja. Hum, que coisa boa, hein. Patiocino pequenino. Que que é isso aqui, minha gente? Olha aquele tamanho de uma estátua ali. Não sei se é bronze, se é ouro. Essa aqui tem dois capirotos aqui, ó. Duas cobras. Duas pessoas. Dois tigres com cabeça de cobra. E aqui alguma coisa. Tudo com dois. É uma simbologia aí. Sei lá. É algum ritual, né? Uma cabra. Opa. Isso aqui é pesado, gente. Nossa. Olha que placuna. Nossa. Esse furor também. Cadê? Um hipo. Do Havaí faz cá. Do Havaí não, que está pegando fogo, né? O que será esse tesouro aqui? É de... Alguma coisa de... Espiritual, gente. Ele tem uma energia esse negócio aqui. Diferente. Me dá um certo medo ficar olhando para esses olhos aqui. Se vocês não tem medo, olha. Porque eu nunca vou olhar mais para esses olhos aqui, não. Olha só. Olha só. Que bela estatueta aí. Nossa senhora. Vamos passar o aparelho lá para ver se temos alguma coisa. Aqui. Vai chegar a funda. Não tem mais nada. Vamos passar o aparelho ali. Se tiver mais alguma coisa voltamos com vocês. Se não é só fechar o buraco. Agradeço cada um que acompanha a aventura. Passamos o aparelho, não tem mais nada. Mas fizemos uma bela de uma cova aqui para desenterrar esse tesouro. E muito obrigado pela companhia de cada um. Até uma próxima. Se Deus assim permitir. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Porque agora estamos ó. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Amém.